E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho? Meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um vídeo de nota de corte das universidades de CISU 2022 e vamos falar o que eles colocaram aí para 2023, beleza? Então já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral aqui porque isso dá uma trabalheira, cara, mas assim, eu faço com o maior amor e carinho de tudo para poder te ajudar, esse canal aqui é todo para te ajudar, para poder te informar, dar informações para você tomar a melhor decisão. Então não deixe de seguir não, dá essa moral aí para mim, vai, vem comigo, vamos lá, sem enrolação, vamos falar hoje da Universidade Federal de Mato Grosso, mas antes eu quero mostrar isso daqui para vocês, que na verdade é um pouco aí do que mostram as minhas playlists e aí a gente tem, por exemplo, essa playlist aqui que é muito importante, ó, playlist CISU, é da onde vão todos os vídeos que eu posto de CISU, notas de corte, dicas, cara, tem muita informação lá relevante, dá uma fuçada ali que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, beleza? E claro, se você quiser aqui tem viés, tem pró-uni, tem resoluções de questões, dicas de estudos, vagas remanescentes em universidades, enfim, muita coisa relevante aí, para você. Galera, vamos lá então, vamos falar da UFMT, não esquece, segue aqui o JJ nas redes sociais, o TikTok do Evolução, o Instagram do Evolução, né, e além, claro, desse canalzinho do YouTube. Para mim, galera, olha, eu não sei contar vocês, mas para mim a UFMT tem uma das logos mais bonitas das universidades. Eu não sei o que você acha não, mas comenta aqui, o que tu acha? Eu acho essa logo muito bonita, sei lá, uma logo diferente, né, parece um quadro, sei lá, eu acho muito legal, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O que ela está oferecendo nesse SISU de 2023? 4.951 vagas. Ou seja, é um número bem razoável, um número muito bom, tá, pessoal? Número muito bom, eu acho que está aí no patamar das grandes universidades que estão oferecendo as vagas pelo SISU. Show de bola. Mas o que? Isso tudo aglutinado em 92 cursos, né? Então, assim, um número razoável também de cursos, muito bom, tá? As cidades, olha lá, Cuiabá, Barra do Garças, Iturama, Uberaba, Sinop, Pontal da Araguaia e Várzea Grande. Então, assim, você vê que tem vários campos da UFMT e, claro, pô, esse estado é gigantesco, né, pessoal? Então, eu acho que é uma coisa aí relevante, eu acho que, bem, pelo menos abrange aí algumas cidades do estado, beleza? Vamos lá. Vamos ao que está oferecendo aí em agronomia. Nota, são quatro campos e eu botei tudo junto que vale a pena para a gente o quê? Comparar. Nota aí que a gente tem Barra do Garças e Sinop com a nota de corte muito parecida para a concorrência. Ah, meu Deus, você não pegou ainda a referência? Vamos lá, então. Nós temos as siglas, né? A C, P, P, P1, L1, L2, né? O que acontece? Nessas siglas, são mais ou menos o que eu botei onde são distribuídas a maior quantidade de vagas, né? Então, a C são os candidatos de ampla concorrência. Ampla concorrência são aqueles que, enfim, não estão participando do sistema de cotas e que a universidade é obrigada a destinar 50% para eles. O restante são cotas, né? E aí eu peguei as principais cotas, pelo menos as que são mais oferecidas em geral, tá? Então, EP são os candidatos de escola pública, beleza? PPI é o autodeclarado preto pardo indígena. L1 é aquele candidato que é o EP, ou seja, estudou todo o ensino médio de escola pública, mas que tem baixa renda, né? Então, a renda é igual ou inferior ao 1,5 salário mínimo. E o L2 é o PPI de baixa renda, o preto pardo indígena, que tem a renda igual ou inferior ao 1,5 salário mínimo per capita, beleza? Então, vamos lá. A nota que, em ampla concorrência, a Barra do Gárcats e Sinop, tem ali a nota muito parecida, o que já é um pouco maior em Cuiabá e Iturama. Em geral, galera, Cuiabá, como é a capital, a gente costuma ver as notas de cortes maiores, tá? Mas, de qualquer forma, essas notas aí estão, eu acho que na ideia de agronomia mesmo, né? A gente não vê notas tão altas para agronomia, não. Eu acho que é uma oportunidade, sim, né? A gente vê até notas um pouco maiores do que isso, tá? Então, lá, vou dar esquerda para a direita, né? 601, 601, 602, 616. EP, 584, 620, 593 e 593. PPI, 549, 571, 553, 534. L1, 545, 584, 566, 577. E L2, 536, 545, 540 e 542. E aí, eu acho que é bom para você tomar a sua decisão, dependente do campo, se você tem essa facilidade, né? De se deslocar para outros campos para cursar. Talvez aí, para agronomia, por exemplo, a Barra do Garças e Sinop sejam oportunidades mais viáveis, tá? Vamos lá. Biomedicina, pessoal, oferecendo em Barra do Garças e Uberaba. Olha lá. 708, 751. Tu vê que Uberaba está com a nota de corte bem alta para a Biomedicina, tá? Já a Barra do Garças, eu acho que é o padrão mesmo. 696, 764, 675, 682, 723, 630, 689. Ciência da computação, pessoal, Barra do Garças e Cuiabá, né? Então, nota, Cuiabá, nota de corte bem maior, né? Barra do Garças, nota bem abaixo, então é oportunidade. 617, 679, 619, 677, 548, 609, 575, 637, 548, 601. Comunicações de jornalismo, Barra do Garças e Cuiabá, de novo. 630, 655. 316, 642. 547, 581. 584, 626. 553, 559. Beleza? Direito. Olha, acho que é assim, comunicação de jornalismo está dentro do padrão, né? Eu acho que está até um pouco abaixo, tá? Acho que pode ser oportunidade. Agora, direito já está no padrão em Cuiabá, mas em Barra do Garças está baixo, né? 701 está baixo para direito, que a gente costuma ver. A gente costuma ver de 730, 750, né? Então, fica nessa faixa aí, flutuando. Então lá, 701, 732. 688, 706. 626, 693. 657, 676. E 615, 656. Engenharia Civil, Barra do Garças e Cuiabá. Cuiabá, de novo, não. É um outro campus, ficou Cuiabá junto. Foi mal, pessoal. Acabou aí... Bem, acabou ficando um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá. Vamos para Barra do Garças e Cuiabá, né? Então a gente tem lá 651, 665, 622, 666, 573, 580, 620, 654 e 566, 589. O outro campus, cara, eu acho, tenho quase certeza, tá, pessoal, que é o Uberaba. Mas eu não tenho certeza agora, porque são vários campus, então acabei me confundindo, esqueci de votar aí. Perdão, pessoal. Mas qualquer coisa, fala aí, fala aí qual é o campus, que vocês sabem muito bem, vocês sabem mais do que eu, né? Letras Portugueses, Barra do Garças e Cuiabá, lá, 479, 569, 547, 614, 451, 525, 534, 605, 5499, 503. Então, Barra do Garças, oportunidade da boa, né, galera? E até Cuiabá não tá com a nota de corte muito alta, não, hein? Administração, agora é só Cuiabá, né? Também tá baixo, 622, 610, 581, 577, 565. Arquitetura e Urbanismo, 689, 688, 628, 665 e 606. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 520, 488, 499, 501 e 495. Acho que em ambos, né, tanto Arquitetura quanto Ciência e Tecnologia, cara, tá baixo, hein? Tem oportunidade aí pra vocês. Ciência e Biológica, oferecida em Cuiabá, Pontal da Araguaia, Iturama e Uberaba. Nota, galera, Uberaba tá com a nota de corte maior, hein? Mais do que Cuiabá, beleza? Então, lá, 628, 507, 566, 634. 611, 511, 513, 643. 556, 453, não tem PPI em Iturama. E 579, 597, 433, 556, 597. E 583, 496, 483 e 585. Então, aí, eu acho que a melhor oportunidade a gente vê é aonde? Em Pontal da Araguaia pra Ciências Biológicas. Mas, de qualquer forma, galera, em todos os campos, na minha opinião, pelo menos a nota de corte não tá alta, não, tá? Beleza? A gente vê outras universidades aí em torno de 700 pontos. Ciência e Contábeis. 629, 619, 595, 565 e 564. Também tá no padrão. Ciência Econômica. A gente tá no padrão também. 646, 640, 589, 571, 552. Ciências Sociais. 579, 620, 523, 571 e 505. Tá no padrão também. Cinema e Audiovisual, pessoal. Aí, eu acho que é uma oportunidade. Pra mim, tá baixo, tá? 664, 677, 575, 640 e 583. Educação Física. Oferecido em Cuiabá, Pontal da Araguaia e Uberaba. Nota que, mais uma vez, Uberaba tá com a nota de corte maior, né? Então, é a contrária do que a gente vê nas outras universidades, que geralmente é a capital que acaba tendo nota de corte maior. Então, olha lá, 582, 467 e 642. 581, 430, 652. 540, 445, 569. 563, 473, 642. 635, 487, 570. Tá vendo? É bom pra gente ter um parâmetro aí. Enfermagem aí, ó. Já oferecido em Cuiabá, Pontal da Araguaia, Sinop e Uberaba. Mais uma vez, Uberaba aí com a nota de corte maior, né? E a menor nota de corte em Pontal da Araguaia. Olha lá. 678, 661, 664 e 721. 669, 652, 661, 715. 638, 617, 601 e 689. 658, 644, 646, 702. 619, 607, 601 e 658. Tá vendo? Uberaba bem alto aí, né? Engenharia elétrica oferecida em Cuiabá e Uberaba. Mais uma vez, Uberaba aí passando Cuiabá lá. 625, 682, 633, 649, 566, 556, 573, 626, 544, 558. Engenharia florestal, pessoal. Cuiabá e Sinop, 553, 5481, 539, 497, 519, 402, 537, 470, 502 e 449. Sinop aí com a nota bem baixinha pra engenharia florestal. E até, né, eu vou ser bem sincero, tanto engenharia elétrica quanto florestal, mesmo assim, mesmo sendo em Uberaba, não tá com a nota de corte das mais altas, tá? Engenharia sanitária e ambiental, olha lá, nota baixinho pra mim sempre, galera. Menos de 600 pontos, na minha opinião, sempre é uma oportunidade, hein? 582, 530, 524, 542 e 517. Estatística. 558, 555, 521, 502 e 498, tá baixo também. Filosofia, poxa, nem preciso falar, né? 554, 556, 503, 499, 477. Geografia, pessoal, em Cuiabá e Uberaba, lá, 520, 609. Então a gente vê já, próximo do padrão em Uberaba, tá? Mas mesmo assim não tá tão alto, não. 1510, 589, 489, 484, 472, 590, 480, 519. História, história também não tá tão alto, não, hein? Mais próximo do padrão em Uberaba, né? 571, 662, 564, 657, 534, 605, 534, 663, 550, 569. Matemática, pessoal, olha lá, Cuiabá e Uberaba. 458, 593, 565, 571, 494, 520. Não tem L1 pra Cuiabá, mas tem Uberaba, olha lá, 540, 571, 514. Também notas de corte bem abaixo nos dois campos, tá? Medicina veterinária também tá abaixo, olha aí, quanta oportunidade a gente tá vendo na UFMT, hein? 692, 680. 652, 664, 644, 617. 665, 655. 609, 605, né? Medicina, Cuiabá, Sinop e Uberaba, pessoal. Tá aí, é nota de corte bem mais alta, mas olha, são três campos, né? Então, assim, tá abaixo, todos os três abaixo de 800 pontos. Isso pra medicina, se a gente comparar aí medicina em grandes universidades, assim como a UFMT, ela não é das notas de corte mais alta, a gente vê mais de 800 pontos em muitas universidades, tá? Então, assim, oportunidade, pode ser, tá? Apesar de ser muito alta, mas olha lá, é a 796, 792 e 795, ou seja, tu vê que mesmo o Sinop, que costuma ter a nota de corte mais baixa, tu vê que não tá tão baixa pra medicina. 781, 780, 779. 743, 739, 738. 763, 761, 758. 735, 732 e 729. Olha que coisa, hein? Nutrição, pessoal. Cuiabá e Uberaba, olha lá, 668, 695. Uberaba já próximo aí do padrão, tá? Costuma ser em tom de 700 pontos, 710 e tal. 661, 693. 595, 608. 633, 667. 592, 606, tá? Pedagogia, só em Cuiabá agora. Tá baixa lá. 565, 550, 538, 527, 524. Psicologia, pessoal. Cuiabá e Uberaba, olha lá, 696743. Psicologia bem alto agora em Uberaba, hein? A gente costuma ver em tom de 730 pontos. Tá alto, mas, enfim, faz parte. 692, 718. 645, 664. 657, 721. 614, 666. Publicidade e propaganda. 649, 638, 582, 637, 572. Só oferecido em Cuiabá, nota de corte baixa, hein? Química, pessoal. Química também tá bem baixinho. Menos 600 pontos, tá aí. Oportunidade. 554, 571, 551, 588, 487, 492, 509, 550, 456 e 437, né? Oportunidade pra mim nos dois campos, hein? Saúde coletiva, só em Cuiabá. Baixinho, olha lá. 533, 481, 504, 534 e 505. Serviço Social, Cuiabá e Uberaba, olha lá. 544, 643. 535, 614. 525, 583. 508 e 614. 531, 543. Tá vendo aí? Oportunidade. Tá nos dois, hein? Não tá tão alto, não. Uberaba tá mais próximo do padrão que a gente costuma ver. Sistema da informação, olha, não tô achando tão alto também, não. 639, 627, 614, 615 e 577. Zotecnia, galera. Cuiabá e Sinop, olha lá. Tá baixo nos dois, hein? 561, 547. 554, 543. 533, 505. 537, 526. 515, 485. Farmácia, galera. Olha lá, 646, 651. 638, 638. 569, 570. 621, 623. 564 e 579. Também, olha, em ambos os campos não tá alto, não, tá, galera? Beleza? Olha lá, engenharia agrícola de ambiente. Olha lá, 536, 547, 5495, 477, 504. Também tá baixa, hein, galera? Oportunidade, hein? Engenharia da computação. Várzea Grande. Não tá tão alto, olha lá. 653, 644, 575, 591 e 561. Engenharia de controle e automação. 593, 578, 525, 476 e 492. Tá alto também não, vai. Vamos lá, engenharia de Minas. 535, 495, 397 e 427. Oportunidade aí. Engenharia química. Várzea Grande e Uberaba. 623, 698. 607, 691. 526, 577. 546, 656, 503 e 527. Eu acho que tá aí mais próximo do padrão e Uberaba, tá, pessoal? Engenharia ambiental. Não para, né? O FMT muito curso mesmo. Olha lá. Engenharia ambiental. Tá no padrão, hein? 652, 628, 548, 601. Aí é 601,63, tá? 555, 53. Engenharia de alimentos. Tá no padrão também. Não costuma ser muito alto, não. 623, 610, 543, 597, 530. Engenharia mecânica. 700, 674, 582, 631, 561. Acho que tá baixo. Assim, não tá tão alto, não, hein? Fisioterapia. Já tá no padrão, vai. 700, 694, 637, 675 e 629. Terapia ocupacional, 660, 664, 600, 624, 577. Acho que tá no padrão, tá? Beleza, galera? Então não deixa de deixar esse like. Se inscreve, ativa o sininho, comenta qualquer coisa aí que é bom que gera engajamento. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Galera, vai ter mais vídeos aqui de notas de corte. Tem que ficar ligado, hein? Vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana. E valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.